Oi gente, talvez vocês escutem um barulhinho aí de fundo, porque tá caindo uma chuva que tem muito tempo Eu tentei esperar a chuva passar, mas ela não passa e talvez eu não consiga tirar na edição Então me perdoem se ficar um ruidinho aí no fundo E eu ia pedir pra vocês perdoarem a bagunça que tá o quarto aqui, mas eu acho que é impossível perdoar Até porque tem literalmente um carrinho de bebê ali no fundo, né? Mas é porque onde a gente tá hoje vai virar o quarto da criança Tá aqui poucos dias e tá uma confusão, tá uma bagunça essa casa Eu acho que é por isso que o vídeo vai demorar um pouco mais pra sair essa semana Mas tá tudo bem, porque vale a pena a gente continuar discutindo um pouco mais sobre esse livro chamado One Nation, Two Cultures, da Gertrude Himphal E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um capítulo específico que existe aqui dentro, que é o capítulo 4 E eu quero fazer isso fofocando um pouco mais sobre a série Mad Men O que é a série Mad Men e a Gertrude Himphal, e esse livro, tem em comum? Como que você pode aproveitar muito mais a leitura depois de ter visto a série ou vice-versa Então se você ainda não viu o vídeo em que a gente faz as impressões gerais desse livro Eu sugiro que você veja, porque vai ficar mais fácil a discussão aqui E principalmente se você ainda não tiver providenciado a leitura do livro Eu sugiro que você providencie E vocês vão se lembrar que a Gertrude Himphal vai partir de uma ideia que vai ser lançada pelo Adam Smith lá no século XVIII De que geralmente em sociedades bem constituídas a gente vai ver nascer dois sistemas de moralidade muito distintos O primeiro sistema vai ser um sistema mais liberal, mais libertino mesmo Que geralmente é compartilhado pela elite dessa sociedade E o segundo sistema que o Adam Smith vai chamar de rígido, de austero No qual mais coisas vão ser consideradas moralmente erradas Que geralmente vai ser compartilhado pelo resto da sociedade e pelo povo no geral E tanto ela quanto o Adam Smith não vão achar que o surgimento desses dois sistemas de moralidade Seja um problema per si, ou seja, um problema a priori Esses dois sistemas só se tornam um problema a partir do momento em que O povo começa a ver o sistema liberal do rico, da nobreza, da aristocracia E passa a se inspirar e adotar esse sistema liberal Isso é um problema porque as consequências para os pobres e para o povo no geral Vão ser terríveis, enquanto para os ricos vão ser bem sutis e bem suaves E a gente deu alguns exemplos naquele vídeo lá Só que a ideia que a Gertrude desenvolve nesse livro é de que Na sociedade americana você não tinha esses dois sistemas de moralidade diferentes Até mais ou menos o final da Primeira Guerra Mundial Então depois da década de 20 ali nos Estados Unidos Esses sistemas diferentes vão começar a ser construídos Até culminar no grande muro levantado Depois daquela chamada contra-revolução E que a Gertrude vai chamar de verdadeira revolução cultural Que acontece na década de 70, 60, 70 ali Vocês vão se lembrar ali da Guerra do Vietnã Dos movimentos por direitos civis Daquela bagunça toda que aconteceu nos Estados Unidos Isso vai subir o muro E esse muro vai continuar de pé até os dias atuais E a série Mad Men Para quem não assistiu Eu vou dar alguns spoilers aqui Mas não vão ser spoilers que vão atrapalhar a sua experiência Vai ser aumentada exatamente nessa década de 50, 60 e 70 Então ao assistir essa série Você vai conseguir observar Como que esse sistema de moralidade Vai sendo dinamitado E vai sendo dilapidado Bem aos poucos pela elite No caso ali a elite de Nova York Mas eu acredito que isso vai Em determinado momento ser compartilhado Pela elite dos Estados Unidos de uma forma geral Até porque os sistemas de comunicação Já estão muito avançados nessa altura do campeonato E você consegue em cada personagem Seja nos personagens principais O Don Draper Que é o personagem O galã da série Mas também nos personagens chamados de coadjuvantes Você vai conseguir sentir os reflexos dessa mudança cultural Eu acho que o principal reflexo É no próprio casamento do Don Draper Você vê que existem duas pessoas ali Completamente perdidas Nessa transição de sistema de moralidade Tanto o Don Draper Quanto a Betty Que é a esposa dele Isso vai culminar na falência do casamento dos dois E vai culminar Em uma falência da própria personalidade da Betty Então a gente observa que essa esposa Que foi criada para ser esposa Que foi criada ali no subúrbio de Nova York Ela fica absolutamente perdida Depois que o divórcio dela acontece E cada personagem vai sofrer os impactos dessa revolução cultural De uma forma diferente Uma personagem que a gente pode ficar de olho Que não tem como não ficar de olho nela Que é a Peggy Olsen Ela entra na empresa de publicidade Que vai ser ali onde vai ser Grande parte da série vai se passar É dentro dessa grande empresa de publicidade Da década de 60 Ela entra ali como uma secretária E ela vai galgando os espaços dela como mulher Então é um ambiente predominantemente masculino Que está vendo as mulheres entrando bem aos poucos E ela vai fazer parte de um ponto muito específico Que é a revolução sexual Então acontece em determinado momento da série Uma questão relacionada ao anticoncepcional Em que ela tem que ir ao médico Aquilo ali ainda é um tabu Mas já está deixando de ser um tabu A gente tem a amante do Don As amantes do Don Draper Cada uma delas representando Momentos muito diferentes Assim da sociedade americana Você vê que existe realmente um abismo Entre aquela sociedade ali do subúrbio E a sociedade da ilha mesmo de Manhattan Tem uma cena muito interessante Que eu acho que é no segundo episódio Salve engano Então não há grandes spoilers Que a primeira amante que a gente conhece do Don Draper Ela é uma mulher Que é uma mulher sexualmente liberal Ela está se relacionando com o Don Draper Sabendo que ele é casado e tudo E tudo bem E ela faz parte de alguma elite cultural específica Ela chega a falar que ela precisa Comparecer a um recital de um poema de um amigo E que ela tem que fingir surpresa No momento em que o Jack Kerouac Não aparecer Gente, o Jack Kerouac é um dos heróis Dessa geração ali da década de 60 Que a Gertrude Himfel vai mencionar diretamente nesse livro aqui Que ele foi uma das grandes influências desses jovens Que queriam largar o sistema E seguir com a vida assim Como Deus quisesse Então à medida em que você vai acompanhando a série Com esse olhar um pouco mais crítico Você consegue ver essas inserções sutis Eu vou citar a última inserção que eu estou revendo agora A série com esse olhar crítico Que eu não tinha feito isso inicialmente Que é um momento em que as secretárias dessa empresa de publicidade Elas estão fofocando sobre um livro proibido Que elas estão compartilhando a leitura E esse livro trata basicamente sobre sexo E era um livro que tinha sido proibido E elas estavam assim todas esparforidas Com a possibilidade de ter acesso àquele tipo de conteúdo Então é bem legal Mas a série é legal Não só para acompanhar com essa visão crítica Mas se você quiser acompanhar com uma simples novela também Para você se divertir Tem todos os elementos de novela Foi assim que eu fiz pela primeira vez Eu assisti com a minha mãe A gente ficava comentando sobre os personagens A gente ficava xingando os homens que traiam as mulheres Xingando as mulheres que também só faziam merda Enfim, acompanhando como uma novela mesmo Ao invés de assistir a novela da Globo A gente colocava ali cada dia um episódio E eu vendo para se divertir Você pode fazer isso das duas formas E é também nessa série Que a gente vai observar o segundo aspecto levantado Pela Gertrude nesse livro aqui Que é o de que um dos grandes responsáveis Por fazer esse sistema de moralidade da elite Ser compartilhado pelo povo É o próprio Estado O Estado americano vai tomar decisões de políticas públicas De cunho moral Que em grande parte serão responsáveis Pela destruição das instituições Que na opinião da Gertrude São indispensáveis para que a sociedade se mantenha E que ela não se exploda assim Em suas próprias bases Por exemplo, a família A sociedade civil As sociedades políticas Enfim, todas essas instituições que ela menciona aqui São através dessas políticas públicas Tomadas ali a partir da década de 60 Que o Estado vai contribuir Para que esse sistema de moralidade Cresça e ele seja adotado pelos pobres Aos custos que as estatísticas que ela traz aqui Demonstram que realmente aconteceram E onde que na série Mad Men a gente ia assistir isso? Logo no primeiro capítulo Porque como o Don Draper Ele é um dos sócios dessa grande empresa de publicidade Um dos clientes deles é a Lucky Strike E ele vai ser responsável por fazer a publicidade da Lucky Strike Nos novos padrões de regulamentação impostos pelo Estado Então se até aquele ponto ele poderia fazer a publicidade que ele quisesse sobre o cigarro E o cigarro era um hábito cultural difundido ali nos Estados Unidos Você observa todos os personagens fumando Mulheres grávidas fumando Pessoas dentro dos trens Restaurantes Enfim, o cigarro estava ali o tempo inteiro Mas depois que as regulamentações do Estado passaram Eles tiveram que adequar ali a publicidade Para que ela não interferisse E a empresa não ganhasse uma multa por um tipo de propaganda inadequada O exemplo do cigarro Como o Estado tomando decisões morais pelas pessoas É um exemplo muito bom Porque se você pensar bem Ninguém tem nada a ver com o fato de você fumar ou não De você querer acabar com a sua vida lentamente ou não Do que você mesmo A escolha de fumar ou não É uma escolha estritamente pessoal E o que a Gertrude diz aqui no livro É que a gente precisa compreender De que os governos, os Estados Sempre serão morais Não tem como você falar sobre Nem quando você está falando de um Estado mínimo De um Estado que seja 100% não moral Porque todas as instituições que envolvem o Estado E ela vai mencionar algumas aqui A legislação, o judiciário, a regulação administrativa A definição do que é ou do que não é crime E por último, mas não menos importante A definição do que vai ser cobrado a título de imposto ou não Essas instituições vão ser repositórios Transmissores e até mesmo criadores de cultura E as pessoas têm muita resistência em admitir isso Elas têm muita resistência em aceitar Que qualquer tipo de política pública é moral Elas tendem a acreditar que elas estão pautando essa moral Que o Estado estaria pautando essa moral Simplesmente em uma ética da autonomia Simplesmente no que você pode fazer qualquer coisa Desde que essa coisa não machuque a outra pessoa E ela menciona aqui uma frase muito interessante De um cientista político que vai ser conselheiro do Bill Clinton A lei pode mudar incentivos E incentivos podem mudar comportamentos E é incrível como muita gente acredita Que as leis dos direitos civis Ajudaram a mudar as atitudes racistas Mas essas mesmas pessoas neguem Que o mesmo pode acontecer com leis de casamento e de divórcio Então quando a gente fala que o Estado Ele vai sim tomar decisões morais Existem dois tipos de reação A primeira reação é que ele não deveria estar fazendo isso Isso aí é um assunto para outro vídeo Se o Estado deve ou não legislar moralmente Mas também existe o segundo tipo de reação Que é a reação da pessoa que acredita que o Estado não faz isso Simplesmente porque Em determinadas políticas Ele está compartilhando aquele sistema de moralidade Que ela acha o correto E o cigarro é um exemplo muito bacana disso Como eu disse Você pensar bem O cigarro seria um assunto estritamente problema seu E o que as pessoas dizem? Que não Que o cigarro não é só um problema da pessoa Porque você pode fumar perto de outras pessoas Isso pode causar algum tipo de danos indiretos a outras pessoas Principalmente se você considerar que um país como o Brasil, por exemplo Tem um sistema único de saúde Essa pessoa não percebe que isso já é uma decisão moral Ela está dizendo que o Estado só deveria tomar decisões morais Pautado na ética da autonomia Mas ao mesmo tempo Quando a gente propõe para essa mesma pessoa Que o Estado regule outras coisas Que também, inicialmente Seriam de responsabilidade pessoal E que o Estado não teria nada a ver com isso Mas que de uma forma ou outra Essa conduta vai respingar Na vida de outras pessoas Essa mesma pessoa vai ter uma dificuldade Bem grande de admitir Que a gente esteja falando das mesmas coisas E o exemplo muito bacana É o exemplo de como o Estado Ele proíbe que as pessoas fumem Ele aplica multas Se você fumar inclusive em estabelecimentos privados Mas o Estado não proíbe Que você tenha mais de um parceiro sexual Ou vários parceiros sexuais Ou 80 parceiros sexuais Ainda que esteja bem claro Que quanto maior o número de parceiros sexuais Maior o risco de doenças sexualmente transmissíveis E tem até estudos relacionando suicídio de jovens Com aumento da atividade sexual Enfim, os riscos são bem conhecidos Quando a gente coloca esses dois problemas Para essa mesma pessoa Que supostamente está se baseando na ética da autonomia Essa pessoa vai dar um milhão de pulos para trás E vai falar que estamos falando de coisas diferentes Que a gente não pode comparar o cigarro com o sexo Sendo que o pressuposto é o mesmo Eu tenho nos dois casos Uma mesma conduta Inicialmente individual Inicialmente problema só seu Mas que vai indiretamente respingar em outras pessoas Mas principalmente Que vai respingar ali naquele sistema único de saúde Mas que para essa pessoa Fumar já se tornou algo moralmente errado Principalmente porque o Estado Passou a criar esse novo sistema de moralidade Afim de estirpar o cigarro como parte da cultura Enquanto o sexo não aconteceu a mesma coisa Aconteceu o contrário Você tinha sistemas rígidos de moralidade Com relação ao sexo E o Estado passou a legislar Em prol de uma maior flexibilidade Em prol de uma... De sustentar melhor essa revolução sexual E gente, aqui nesse ponto Eu quero deixar bem claro Que eu não estou falando Que o Estado Deveria estabelecer uma multa A partir do número X de parceiros Eu sei que Para vocês deve estar bem óbvio Mas tem gente que Precisa ter esse insight Eu só estou pontuando que A escolha por proibir os cigarros É uma escolha moral E que você precisa reconhecer isso Você precisa reconhecer Que o Estado está tomando decisões morais Isso não implica dizer Em que ao tomar essa decisão moral Com relação ao cigarro Ele automaticamente deveria tomar Essa mesma posição moral Com relação ao sexo, por exemplo Até porque se a gente for pensar Em todas as coisas Que são condutas individuais E que vão respingar em outras pessoas Principalmente se a gente considerar Um sistema único de saúde Aí a gente ia estar enrolado Então eram essas as discussões Que eu queria ter com vocês No Papo Bocô dessa semana Mas eu peço de novo Que foquem aí na leitura Desse capítulo 4 Desse livro aqui E à medida que vocês forem vendo A série Mad Men Se vocês já tiverem visto Vejam de novo Para vocês repararem Assim, esses dois aspectos Muito interessantes Que a gente consegue observar aí E eu estou fichando Para a gente trazer na próxima semana O livro A Política do Ceticismo Que é um livro muito legal E eu vou fazer alguns Alguns outros vídeos Durante a semana Porque chegaram muitos livros novos Chegaram livros entregues Pela lista de presentes da Amazon Então eu quero agradecer bastante Quero agradecer bastante Quem está continuando Contribuindo com a Apoia-se Está sendo de ajuda fundamental Para a gente conseguir Manter esse canal aqui de pé É isso, espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo